Olha só o que Deus manda falar para o teu coração. Algumas pessoas esperavam as coisas dar muito errado na tua vida e até se alegravam diante de alguns fracassos que você viveu e passou. Porém, Deus manda dizer que nos próximos dias, ei, é, bem pertinho, não vai demorar, portas irão se abrir para você e as coisas na tua vida vão começar a mudar. Porque Deus manda dizer assim para você, ei, daqui a pouquinho você verá que o Deus que você serve é poderoso para transformar a tua história. Você vai passar por portas que o inimigo não queria te ver passar. E para você não aceitar, ei, as oportunidades que viriam porque ele sabia que Deus iria enviar, ele ficava tentando trazer complexo de inferioridade na tua vida. Ele ficava tentando te fazer acreditar que aquele não é o teu lugar, que você nunca chegaria lá. Só que Deus manda dizer, te prepara. Porque quem estava muito alegre com aquilo que deu errado na tua vida, com os prejuízos que você teve nos últimos meses, vai ter que ver você, festejar e comemorar, celebrar e se alegrar, ei, diante de grandes oportunidades que Deus te dará. Deus manda dizer que muita coisa deu errado, não é verdade? Declara, é verdade essa palavra. Muita coisa, prejuízos financeiros terríveis. Só você e Deus sabe o malabarismo que você tem feito para lidar com as tuas próprias contas aí neste lugar. Porém, Deus manda dizer para você, ei, eu estou findando um tempo de prejuízo na tua vida. Estou abrindo portas de oportunidades para te colocar em lugares que nem nos teus melhores sonhos você conseguiu imaginar. Vou te colocar lá. E quem estava se alegrando pelas coisas que deram errado nos últimos tempos na tua vida, vai ter que ver. Você, ei, concretizar e realizar sonhos que quando você falava para eles que diziam-se ser teus amigos, quando você falava para eles, eles falavam que isso era impossível, que você não iria alcançar, não iria concretizar. É, até dava aquele sorrisinho, sabe, meia boca, como quem está debochando, como quem está zombando, como quem está dizendo assim, ela bem acha que vai prosperar, ele bem acha que a coisa vai dar certo lá. E Deus manda dizer assim para você, prepara o teu coração. Depois de grandes prejuízos, grandes ganhos, Deus vai te entregar. Papai vai abrir porta de oportunidade que a tua vida financeira por completo irá mudar. Tem gente aqui que a renda que era anual será mensal. Você está entendendo? O que você demorava um ano para receber, Deus manda dizer, vai chegar em mês, no mês. Você está entendendo? Papai está dizendo que está transformando transformando a renda anual em renda mensal. Porque esse é o Deus que você serve. Depois de grandes prejuízos, depois de grandes perdas, depois de grandes frustrações, vem aí grandes realizações da parte de Deus para a tua vida. Você, creta, uma posse, recebe, confirma e declara. Essa palavra é para mim.